Ó gente, isso aqui é uma palhinha pra vocês do que vai ser o curso de cão agressivo, ó. Eu abri o portão, fui buscar esse canicorso, comecei a destrada. E eu perguntei pro Lucas, que treinei com a gente, falei, quer dizer, me lê esse cão. Aí a primeira coisa, o que que ele fez? Falando, ó, só aqui, ó, só eu aqui. Agora ele tá falando, ó, um, não te conheço, que é inseguro. Ó, rabo baixo, arrepiou pra falar. Aí, quer ver? Pega uma madeira, vê se tem aí. Qualquer madeira, pode ser do rodo. Cês tão vendo que ele tá tremendo pra caramba? Aí não, 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 tem um verde. Ó, tá vendo que ele tá tremendo? Ó lá, ó. Aí o que que ele fez, ó? Entrou em defesa, ó lá, ó. Ó lá, ó. O nervoso que fez, ó lá o cocô, ó. Ele ficou tão nervoso de não saber. Ó lá, ó, fez de novo, ó lá, ó. Olha lá atrás dele, ó. Porque ele tem medo. Eu vou entrar sozinho, pra que não aconteça nada. Se tiver que morder, me morde. Tá? Pra você entender. Final de semana aí, que eu tô dando Netflix pra você. Ó lá, ó. Foi lá no canto, ó. Tem que tomar muito cuidado nessa hora, porque, ó, ele acuou no canto. Cortisol vai lá em cima. Ou ele entra em fuga, que é o que ele vai fazer pra cá. Ou ele me atapa. E eu vou mostrar pra ele que eu não quero agredir. Que eu só simplesmente vou liderá-lo. Certo? Eu entro, ó. Vou encostar o portão. O que que eu vou fazer, ó? Não vou de frente, ó lá. Se eu virar de frente, ele vai mostrar os dentes, ó. Ó. Se eu virar de lado, ó lá, ele para. Olha o que que é pro cão. Expressão corporal. Ó. Virei de frente, ó. Mostrou os dentes. Virei de lado. Eu me arrepio igual eles também. É gozado, né? Isso é meu. É... É meu... Meu sentido de cachorro. Aí, o que que eu faço? Ó. O que que ele fez? Arrascou e correu. Ó. Ó. O que que eu faço de novo? Vou perto dele. Ei. Ó. Ó. Vocês estão vendo o ataque dele? É ataque por segurança. Raba entre as pernas, corra no canto. Bateu o dente e saiu. Ó, ó. 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 Você viu o ganido de desespero? Só que eu não tranco a passagem dele. Porque se eu trancar, o que ele faz? Ele vem, me ataca e entra em fuga. Então, eu não posso. O que que eu vou fazer? Devagar. Eu tô deixando. Isso vai fazer parte do curso de cão agressivo, tá? Vocês estão tendo uma palhinha. Ó. Eu vou deixar ele relaxar, ó. Devagar, ó. Ó. Tá vendo que ele tá assim, a quando? O que que eu vou fazer? Vou lá do lado dele, ó. Ó. Ó o que ele fez. Entrou em fuga. Ó. Foi pra dentro. Aqui é perigosíssimo. Fecha. Por quê? Onde ele foi? Ó. Só que qual que é a vantagem daqui? Aqui eu pego a guia enforcador dele, ó. Aqui ele tá travado. Cês lembram daquela guia que eu mostrei? Não sei se o Guilherme já postou. Vai postar, acho que antes desse vídeo. A guia que eu pedi pro Silvio fazer pra mim. Aquela curtinha. Quem adestradores que mexe com cão, é mais fácil. Essa aqui ele não come, mas tem cão que come. A curtinha é mais difícil. E fica mais fácil você pegar. O que que eu faço? Ó. Pego e ó. Trago a guia. Ó. Peguei a guia. Aí o cão já tá na guia. Já fica na minha mão. Mas, ó o que eu vou fazer agora. Presta atenção. Vem cá. Ó. Vou deixar ele. Vai atacar com madeira. Ó. Não vai acontecer nada. Ó. Ele vai atacar. Ó. Ele continua. Ó. Isso. Muito bem. Ó. Isso. Muito bem. Ó o que eu tô fazendo nele. Ó. Vem cá. Ó. Ó o desespero que ele fica. Mas eu tenho que mostrar pra ele. Não vou te fazer nada. Ó. Ó. Ele não bate bem. Ó. Ó. Isso. Ó. Ó. Isso. Só vou encostar nele. Não quero machucar. Não quero fazer nada. Ó. Isso. Muito bem. Ó. Ó. Isso. Muito bem. Ó. 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 Encostei nele. Aconteceu alguma coisa? Eu machuquei ele. Isso. Ó. Ó. Ele vai parando o ataque. Ó lá. Isso, garoto. Isso. Muito bem. Ó lá. Ó. Muito bem, garotão. Pronto. O que eu tô mostrando pra ele? A madeira... A madeira é pra mostrar pra ele, ó. Não vou agredi-lo. Não vou machucar. Olha, vem cá. Filma. Filma isso. Ó. Isso. Muito bem. Ó. Parou o ataque. Não quero machucar. Ó. Não quero machucar. Isso. Muito bem. Aí, Nero. Isso, Nero. Muito bem, garoto. Muito bem. Ó. Isso. Muito bem. Você viu que, ó. Enquanto eu tô embaixo, é uma coisa. Quando eu vou pra cima, ó. Muito bem. Isso. Porque ensina é dominância. Isso. Aí, ó. Isso. Ó lá. Não é pra machucar. É pra... Ó. Conter o cão só. E... Ó, 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 ó. E toda vez que ele vai, a minha correção é verbal. Ei. Isso. Muito bem. Isso. Se ele ataca... Correção. Isso. Ó lá. Isso, garoto. Lembra que eu falei uma coisinha? Olha pra cá. Nenhum animal resiste ao carinho. Só que tem que ter pulso. Olha aqui, ó. 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 Madeira fica solta. Ó. Tá solta, ó. E eu, ó. Muito bem. Isso. Muito bem. Ó. Carinho. Ó. E eu toco nele, ó. Nada vai acontecer. Pronto. Ele parou o ataque? Isso. Muito bem. Agora... Ó. Muito bem. Ah, ah. Isso. Ah, ah. Isso. Aí, ó. Agora deu. O que eu mostrei pra ele? Não quero te agredir. Isso. Muito bem. Ó. Isso. Parou. Ó lá. Isso. Eu deixei desde quando ele chegou. Eu não mexi com ele justamente pra fazer essa filmagem pra vocês verem. Ó. Isso. Muito bem. Ó. Isso. Ó. Isso. Muito bem. Pronto. Acabou. Parou? Parou o ataque? Para por aqui. Por hoje deu. O que eu mostrei pra ele? Não vou te comer. Não vou te predar. Você não é minha presa. Só que eu vou te liderar. Vem cá de novo. Ó. Saí. Afastei. Vamos lá de novo. Ó. Ele vai tentar. Ó. Isso. Muito bem. Ah. 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 Puxa. Ó. Não. E. Ah. Não. Isso. Ah. Ei. Por que que a gente usa madeira? Pra vocês entenderem. Por que que eu uso a madeira? Porque se for minha mão lá, é difícil a gente conseguir controlar a dor e não tirar a mão. Ah. Já vi isso todo mundo. Todo mundo meteu o pau no César Milão, o dia que ele tomou uma mordida do labrador. Foi um erro sem querer. Ele tava prestando atenção na câmera. Ele não leu direito. Todo mundo erra. Eu erro também. Nós somos seres humanos passíveis de erros. Aí, ó. Vem cá de novo. Ó lá. Cheguei de novo. Isso. Ó lá. Parou. Pronto. Aí ele viu que, ó. Isso. Muito bem, Nero. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Aê. Aê. Muito bem. Isso. Pronto. Aê. Muito bem. Isso. Muito bem. Isso aí. Isso, negão. Muito bem. E... Ah, ah, ah. Cês tão vendo? Ele morde, ó. Não sai a madeira. Isso. Muito bem. E aí, o que que ele entende? Que a mordida dele não surte efeito. É a arma dele. Então, eu tenho que me render. Isso. Isso vai ser gradativo. Aos poucos. Dia a dia. Fechou? E aí, vocês vão ver a transformação desse cão. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo cantadeiros. Esse é o Nero. Um canicorso de cinco anos. Bom final de semana a todos. Isso. Muito bem, Nero. Isso. Muito bem.